O Sol O Sol está queimando, tem gente de todo lado A festança vai ser boa, festeiro está animado Os rojões estão subindo, Caboclada está sorrindo A viola está tinindo, o catiro está formado Começa assim minha gente, ou catira no sertão Mas o povo da cidade, não sabe quanto isto é bom Viola bem afinada, prende do povo atenção Violeiros cantam chorosos, com prazer e emoção Catireiros ensaiados, no terreiro enfileirados Vão firme no sapateado, levantam poeira do chão Numa dança de catira, a viola é o esteio Tem catira, tem viola, tendo viola estou no meio Cantando, sapateando, procuro não fazer feio Junto com o companheiro, canto e não tenho receio Falo com todo respeito, coração dentro do peito Bate até de outro jeito, quando a viola eu ponteio A viola é a bandeira do meu sertão adorado Representa o sertanejo, o povo humilde e educado Representam meu Brasil, país jovem respeitado Viola faz gente boa, querer voltar ao passado Ela veio do sertão, sem nenhuma pretensão Entrou pra televisão, hoje está dando recado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau